Em uma só voz, em uma só voz, em uma só voz Estamos unidas em uma só voz Eu vivi, vivi, quase não sobrevivi Mas por Deus eu tô aqui vivendo livre Livre da dor e do sofrimento Se liga o momento, cê vai acabar entendendo Apaixonei por um trabalhador Qualquer motivo era flor Era tão doce que me conquistou Mas não demorou, o príncipe se transformou O que era doce e amargo ficou Queria me fazer de capacho Com palavras que deixam pra baixo A atitude de amor cessou Era só decepção Queria lhe falar o que tava no meu coração Mas retrucava, se não calar, te desce a mão Sem rosas ou chocolate Só tá bom pra conviver Com um covarde em seu olhar Eu vi a maldade Mas temia que pra ser feliz fosse tarde Na esperança de melhorar Procurava onde errei Pra consertar, não queria falhar Achava que era o único que iria me amar Pra quem quer bater e humilhar Qualquer motivo é sua desculpa Não demorou, me espancou De coisa pior, ameaçou Não é nada fácil pra quem se envolveu por amor É como acordar em um filme de horror Em uma só voz Em uma só voz Em uma só voz Estamos unidas em uma só voz Maria da Penha também foi uma de nós Quase 20 anos lutando por justiça Por vida preciosa, seu marido se divertirá Eu tô ligada, foi numa madrugada Infelizmente despertada com o estouro da barra Nas costas que a deixou paralisada O marido bancou, o héroe queria medalha Colocou a culpa em quem não existia Nos outros caras São tantas sonhadoras enterradas Só no Brasil, já passam de 100 mil Rabafam caso e fingem que nem viu O preconceito a mandava pra casa Frustrada, fica calada O machista acha que a luta é pra segurar a enxada Mas Maria foi a luta e não desanimou Dia 7 de agosto de 2006 O congresso aprovou Lei 11.340 É pra qualquer tipo de violência Seja ela física ou moral Psicológica ou agressão verbal Não nascemos pra apanhar Se tá acontecendo é melhor denunciar A lei é um presente Pra nos proteger Vão ouvir com atenção tudo o que tem a dizer Que se for preciso Tem vários abrigos O importante é não ficar correndo risco Não espere o pior acontecer Antes de amar alguém, ame você E foi assim que eu fiquei livre Resolvi pensar em mim Decidi ser feliz Mulher é uma flor E merece amor É a criatura mais bela Do criador Pra que hoje você também solte a sua voz Solte a sua voz O nosso sofrimento e o silêncio acabou Mulher, temos o nosso valor Com muita luta Com muita luta nossa lei chegou Nossa lei chegou Em uma só voz Em uma só voz Em uma só voz Estamos unidas em uma só voz 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 Em uma só voz